Geraldo Alckmin, candidato a presidente da república, me dirijo a você. A você pelas falsidades que você tem colocado no seu programa eleitoral e eu não posso silenciar em homenagem ao povo brasileiro. Você diz que a educação foi desastre. Ou você sabe quem foi o meu ministro da educação? É o Mendonça Filho, que é do DEM, um partido que apoia a sua candidatura. E o Mendonça fez um belíssimo trabalho. Primeiro ponto. Segundo ponto, você fala mal da saúde, como se a saúde fosse um desastre. A saúde melhorou muito o nosso governo e está com o PP, um partido que apoia a sua candidatura. Teve três ministérios, continua com três ministérios e ele, Ricardo Barros, que foi ministro, também fez um extraordinário trabalho. Você critica, critica indevidamente. Você critica a área de indústria, comércio? Você sabe quem foi o ministro? Foi o Marcos Pereira, que é candidato a deputado federal do PRB, que apoia a sua candidatura. Estava no meu governo e continua no meu governo e agora é base de apoio da sua candidatura. Se você fala em desemprego, você sabe quem conduziu o Ministério do Trabalho e outros órgãos conexos? O Geraldo, foi exatamente o PTB, que apoia a sua candidatura e está na base do meu governo. E se você vier a ganhar a eleição, essa base será a sua base governamental. E eu me lembro, Geraldo, quando você é candidato a governador, candidato a presidente, nas vezes que eu te apoiei precisamente para esses cargos, eu acho que você era diferente. Não atenda o que dizem os seus marqueteiros, atenda apenas a verdade. E a verdade significa que nós fizemos muito por essas áreas, conduzidas por aqueles que hoje apoiam a sua candidatura.